Nós tamo junto, começou! E agora, Sassá de Madeu vai falar aí de um lançamento do Eduardo Costa. Que isso, Sassá? É, a gente vai falar, gente, do Eduardo Costa, duas notícias sobre ele. A primeira é que ele acabou lançando essa semana uma linha de bebidas em um evento que ele organizou maravilhoso no Alphaville, em São Paulo. Eita! Então, como você falou, né, mais um hall de negócio aí na vida do Eduardo Costa. É o lado empreendedor. O lado empreendedor dele. Ele tava ao lado de muitas pessoas, né, e tudo mais. E principalmente ao lado da Mariana Polastrelli, né? Quem é ela? É a namorada dele, aquela que era casada com o Eduardo. Aí tinha dois filhos, aí ela começou aquele rolo. É um rolo, é verdade. Mas agora ele é brother do cara. É, já tenho um corpo. Ele é brother do ex. Se é brother, tá tudo bem, então. Dá pra entender. É, tá super de boa aí. Aí, conversa vai, conversa vem. Ele acabou dando uma entrevista também sobre rumores da briga dele com o Leonardo. Depois que o cabaré deixou de existir. Entre vocês. Sendo entre os dois, né? Da minha parte, não. Eu não sei. Porque acabou... Cria um mal-estar, né? Mas... Era um projeto entre dois amigos que acabou tomando outro rumo. É. E aí, acaba que cada um fala uma coisa e a... Um diz uma coisa, outro diz outra. E fica o dito pelo não dito. E acaba criando, de alguma forma, um mal-estar. É verdade. Mas eu amo o Leonardo. É uma pessoa que fez parte da minha vida e faz. E nunca vai deixar de fazer. O cabaré é uma vírgula na nossa vida. É. Ele falou sobre isso, então. Olha lá. Então tá tudo bem, então, entre eles. Não, tá tudo bem. Ele é apaixonado no Leonardo. O Leonardo também gosta muito dele. Só que o cabaré acabou tomando outros rumos, né? Agora ele tá num outro projeto com outros artistas. E é legal também levar isso daí. Porque aí ficava só os dois, os dois, os dois. Todo mundo sabia que onde ia ter cabaré com o Leonardo e com o Eduardo Cosmo não ia dar bom. Aí agora ele fez com o Bruno Marrone. Bruno Marrone. Que também não tá dando bom, né? Sempre tem aquela zoeira que não tem como esconder. Aí, gente, olha só que legal também. O Eduardo Costa, ele tá também com um álbum novo, que chama Um Novo Cara. Olha. Vai. E ele também pensa, é, pensa, né, em se casar. Ele tá com planos pra casamento. O Eduardo Costa? O Eduardo Costa. Olha. Ele pensa tudo numa cerimônia simples e quer se mudar para São Paulo. Hum, tá bem apaixonado, então, hein? Muito apaixonado. Meu, sensacional. Quando ele casar, ele vai olhar pra Gero, depois de ter colocado a aliança no dedo dela, ele vai falar, tem que cabaré essa noite. Tamo junto na Band FM. Band FM. É.